E aí, seres humanos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou bater um papo um pouquinho diferente com vocês, porque como eu já havia pedido e continuo pedindo, deixe dicas de vídeo através dos comentários ou mande no meu direct do Instagram. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo também e assim como estão na descrição dos outros vídeos. Então eu vou falar o seguinte para vocês. O nosso bate-papo de hoje é sobre locução. Aí você fala, DJ, Giba, você é locutor? Não sei. Se considera locutor, me considero. Você é um bom locutor? Ah, conseguimos chegar num ponto fundamental. Mas antes de darmos início a esse vídeo, eu já vou aproveitar aqui e pedir algumas coisas para vocês que eu tenho certeza que o teu dedo não vai cair, que você não vai gastar dinheiro, que não vai te fazer mal e com certeza você vai estar ajudando sim esse cara que vos fala aqui. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e se inscreva também no nosso novo canal aqui no YouTube, dois papos, podcast. Em breve estaremos no ar trazendo muita coisa boa para vocês, tá bom? Muito bate-papo interessante, de relevância bem significativa que vai somar muito para vocês. Então, tá aí. Não custa pedir, né? Eu acredito que você não vai negar um pedido de um cara que é bem bacana com vocês. Afinal de contas, como eu sempre digo, procuramos trazer sempre assuntos relevantes para o nosso canal. Procuramos sempre trazer assuntos que somem, te ajudam, né? Ou então que mate a sua curiosidade. Não só para quem é DJ, para quem quer se tornar um DJ ou para quem tem curiosidade sobre o mundo DJ, tá bom? Bom, voltando agora ao ponto principal aqui. Vamos falar hoje um pouquinho sobre formas de você estar gravando, de você estar falando, da sua dicção, como é que funciona. Giba, eu tenho que ser um cara com uma voz muito potente para poder estar gravando. Eu posso gravar as minhas próprias vinhetas. Eu posso estar tentando aprimorar a voz que eu tenho, a voz que Deus me deu. Claro, 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 claro. Mil vezes claro. Claro, você tem que usufruir primeiro do que você tem. Claro, né? Que com o decorrer do tempo, dependendo do material que você vai estar utilizando, que você vai estar produzindo, seria bastante adequado que você busque vozes que casem com o que você vai estar proporcionando, o que você vai estar oferecendo. Mas no começo, cara, no começo o que vale é você estar tentando. Muitas vezes você não tem uma forma financeira de você estar pagando por uma grande voz, né? Você pode estar tentando utilizar a sua própria voz. Mas aí você pode se perguntar ou dizer para mim assim, ô, Giba, eu não sei, cara. Eu não tenho uma voz boa. Então eu vou deixar aqui algumas dicas e alguns exemplos de como você pode agir nessa situação. A dica que eu vou dar aqui para vocês é que vocês ouçam sempre a produção de outros DJs, outros produtores. Ouçam, né? E que vocês observem e ouçam também as vozes de outros locutores. Então observe a locução e observe a produção. porque você vai ver que esses caras não falam dia inteiro como um cara que narra um trailer de cinema breve, num cinema perto de você. Não, eles não falam assim, olá, bom dia, olá, eu queria um pão. Não, eles não falam assim. Eles falam normalmente, conversam normalmente. E na hora de produzir o material, aí sim, dependendo de qual é o material, aí eles vão impostar a voz dele. Vão trazer uma forma diferente de poder estar ali narrando aquele trecho, lendo aquele trecho, fazendo a divulgação de algum produto, ou até mesmo utilizando a sua voz, né? A voz de uma maneira geral, para poder produzir o que seja a abertura de um tema, a abertura de um set, ou uma vinheta para um DJ, uma vinheta para um vídeo, e assim vai, tá? Então assim, primeiro ponto de tudo. Giba, você está falando tudo isso porque você se considera um bom locutor? Não, é porque eu tenho experiência em não ser um bom locutor. Engraçado isso, né? Mas eu tenho experiência em não ser um bom locutor. Então eu procurei usufruir do dom que Deus me deu, da voz que Deus me deu. Então eu procuro trabalhar a minha voz de uma maneira que ela sirva para mim e diversas vezes, diversas vezes, já me perguntaram, cara, Giba, quem é que gravou aquela vinheta para você? E quando eu digo que sou eu, muitas pessoas se espantam, falam, ah, não acredito, cara. Então eu vou deixar aqui algumas dicas, alguns exemplos de como eu faço isso. Vamos dar um exemplo aqui que eu vou fazer a abertura de um CD. Como eu sempre digo aqui no canal, é, já não tem mais CDs, né, e tal, mas como a gente produz aí a abertura de um set ou alguma coisa assim, eu não vou produzir, eu vou dar exemplo de como eu gravo, tá bom? Nem vou mostrar o que eu faço no software. É só como sai puro, como sai do jeito que eu proporciono isso. Então, dependendo do material que eu vou gravar, eu penso primeiro assim, cara, seria legal uma abertura mais, assim, enigmática, né? Não algo já começando para cima. Então, eu já estou com a voz cansada que eu já gravei hoje dois vídeos, então, não sei se vai ficar 100%, mas vamos lá. Então, vamos, o trivial, né, o preparem-se. A partir de agora vai começar uma nova produção. Então, eu vou imaginar que uma trilha... Prepare-se. Prepare-se. Pre-pare-se. A partir de agora vai começar uma nova produção. Uma nova produção. Prepare-se. A partir de agora vai começar uma nova produção. Vocês perceberam que eu gravei duas formas, tá? A careta faz parte do processo, porque isso aqui é uma encenação. É como se fosse um teatro. Então, você, né, aquele negócio de você... Tem muita gente que fala que isso aqui não... Para mim funciona. Então, eu firmar, né, fazer uns negócios assim, dá certo para mim. Então, se você vem aqui, preparem-se. Preparem-se. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. Você... Ah, vocês perceberam que eu fiz um... Com a garganta? Não ficou um agora. Ficou um agora. Isso aí serve, cara. Na hora que você aplica efeitos, na hora que você produz isso, isso aí fica top no final, cara. Então, a partir de agora, você vai fazer uma viagem. Você vai fazer... Falar meio... Sopranos. Você. Fica legal. Também. Então, dá para você utilizar. Dependendo ainda mais se for você que for produzir, ou aí que dá para viajar muito mais. Porque você pode pensar assim, eu vou fazer uma parte assim. A partir de agora, você vai fazer uma viagem. Uma viagem, né? Aí já para cima. A partir de agora. Você vai fazer uma viagem. Uma viagem ao mundo da dance. Dance. Viu? Dance music. Dance music. Dance music. Ok. Let's go. Ok. Tudo pronto. Ok. Tudo pronto. Pronto. A partir de agora, começa a festa. A partir de agora, começa a festa. La Fiesta. A festa começa agora. Vocês entenderam? Então, dá para brincar. Mesmo você não sendo um locutor, que nem eu, eu não sou locutor, dá para você brincar com a voz, dá para você imaginar como pode ser, e na hora até mesmo de você fazer vinhetas, você pode brincar com a sua voz. não importa. Ai, fulano, esquece. E outra, treine, treine. Faça isso que eu estou fazendo aqui, treine bastante. DJ, sei lá, DJ, DJ Zé da Couve, que nem o brinquedo da vez passada. Então, você pode falar, você começa com DJ normal. DJ, 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 D, 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 DJ. Você está ouvindo DJ? DJ. DJ Zé da Couve. O DJ que abala. O DJ que abala. Esse DJ abala. Esse é o DJ Zé da Couve. DJ. Aí você vai brincando, vai forçando um pouquinho, até sair do jeito que você possa utilizar. Tá bom? Então, dica que eu dou, ouça bastante e treine bastante. Ouça produções, inove com ideias. Muitas vezes você tem uma ideia, mas você fala, caramba, bicho, como que dá para ficar isso aqui? Então, ouça outros produtores, ouça outros locutores. E claro, claro, não vamos aqui tirar o grande mérito de quem já nasceu com aquela voz. Um Siri Moreira, um Sérgio Chapelein, um Beto Hora da vida. Esses caras aí já tem um Alex Hunt. Esses caras, é brincadeira, né cara? Só que eu vou falar uma coisa, ter a voz é 50%. Se você não souber utilizar, não vale de nada. Eu conheço muitos, muitos locutores, desculpa, eu conheço muitas pessoas que tem um vozeirão da porra, bicho, mas na hora de gravar é uma negação. E eu conheço muitas pessoas assim, que nem eu aqui, né, que não tem esse vozeirão e que na hora que eu vou gravar, que eu vou editar, né, fica bacana. E isso porque eu estou mostrando para vocês aqui puro, puro, tá? Eu não trabalhei, porque se eu trabalhar um efeito, né, entra trilha, entra todo aquele negócio, pô, bicho, só passa a desperceber, ninguém nem acredita que sou eu que gravei, entendeu? Bom, eu espero que eu tenha aqui te empolgado, te motivado de alguma maneira, então, já vou pedir que você, vamos fazer uma troca aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para quem você acha interessante e de repente você tem um amigo aí que está afim de ser locutor, de treinar a voz, né, de entrar nesse mundo maluco que a gente vive e está faltando aquele, né, aquele empurrãozinho bacana, tá? Compartilhe esse vídeo, né, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, fica até um pouquinho rouco que eu forcei bastante hoje a voz e te agradeço sempre de coração por você estar por aqui. Tá bom? Deus abençoe, estamos juntos e até a... Ah! Dois Papos Podcast, se inscreve, tá? Não sai daqui, vai lá rapidão, saindo daqui, vai lá e já se inscreva, dá essa força pro Giba se você curte o meu trampo, beleza? Deus abençoe, estamos juntos, até o próximo vídeo, valeu! DJ, fulano de tal, você está ouvindo agora o melhor da Dance Music, Dance Music. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!